Música Escola Obalon preocupa com a implementação de merenda escolar, o se não no governo. Foi na lei, secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, o presidente e a autoridade do município de Lí, alou o lançamento da merenda escolar e a capital de Lí, mas bem a escola Obalon implementa o ano, no Obalon se dá o que implementa. Música 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 Orçamento Merenda Escolar Música 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 Música